E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sabia que hoje eu estava escutando uma música e lembrei do rostinho de cada um de vocês? Ai, me deu tanta saudade, mas estou com um pensamento positivo que em breve vamos nos encontrar. E agora eu vou deixar essa música que eu estava escutando para vocês ouvir também. Tá legal? Vamos matar um pouquinho de saudade de cada um de vocês. Escuta aí, vou apertar o play aqui. A hora que demora pra passar, de todo jeito, um jeito a gente dá pra deixar o papo em dia. Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia. E se a gente se encontrar, a vontade que dá é congelar o meu relógio pro tempo parar E poder ficar milhões de anos juntos. Por quê? Quando eu tô longe de você A hora que demora pra passar, de todo jeito, um jeito a gente dá pra deixar o papo em dia. Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia. Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia. O Steve Me sinto tão por outro cachorro Ai que saudade que eu vou Me sinto tão por outro cachorro E aí